Olá, eu até tentei não tocar nesse assunto, não entrar em detalhes nesse assunto, mas é inevitável. Eu preciso vir aqui e dividir com vocês o que eu estou sentindo agora. Bom, eu preciso passar para vocês que hoje eu sou o lado mais frágil dessa corda, porque hoje eu consigo entender completamente como se sentiu e como sente uma pessoa mais frágil. Hoje eu entendo completamente qual é o sentimento dessa pessoa diante da pandemia que a gente está passando. Quando eu comecei o tratamento, a minha quimioterapia, o médico virou para mim e disse Bom, você tem que tomar muito cuidado com a sua condição de saúde agora, porque você se debilita muito quando você faz a quimioterapia. A sua imunidade vai quase a zero. E me deu várias informações sobre o que seria importante eu evitar. Agora vamos avaliar aqui, quantas pessoas a gente não cruza todos os dias que estejam na mesma condição que eu estou hoje. Pessoas que parecem saudáveis, pessoas que parecem estar tudo bem, mas infelizmente não estão. Talvez as pessoas que me conheçam, elas se identifiquem mais e compreendam melhor a gravidade dessa pandemia. E para as pessoas que não me conhecem, eu trago aqui a reflexão. Imaginem só, as pessoas me veem na rua aparentemente uma pessoa saudável, forte. Embora a gente tenha muitos amigos, não é sempre que todos eles podem nos ajudar. Agora imaginem só, no momento de extrema necessidade, você precisa comprar alguma coisa ou ir a algum lugar. O que a gente pode fazer? A gente precisa ir. E nesse momento que mora o risco. Eu confesso que eu tenho medo sim. Eu tenho medo de ir ao mercado, eu tenho medo de ir à farmácia, eu tenho medo de comprar alguma coisa que eu precise, eu tenho medo de sair de casa. Por que não está escrito na cara de cada um que ele carrega esse vírus? Esse vírus que pode ser fatal para alguns. Será que vale a pena a gente fazer de conta que não tem nada acontecendo? Que o risco não é alto? Que as pessoas não estão morrendo? Porque é muito fácil, quando a gente está saudável, a gente está forte, a gente achar por que não acontece com a gente, por que a gente não viu acontecer próximo da gente. Isso talvez não exista. Mas imaginem só, quantas pessoas por aí não se foram pelo simples fato da necessidade exigir que eles fossem ao mercado. Pessoas mais frágeis que precisavam comprar o pão, que precisavam comprar o remédio. Imaginem quantas pessoas nessa condição não tiveram escolha e cruzaram com alguém infectado que não se importou. Eu não quero mudar sua cabeça sobre se você se vacina ou não, se você é a favor ou contra. Eu quero que você entenda que a sua responsabilidade é maior do que às vezes você enxerga. Eu quero trazer aqui que toda vez que você sair para a rua sabendo que você é um risco, quando você cruzar com um senhor de idade ou com alguém que esteja debilitado fisicamente, eu quero que você compreenda que isso pode ser o ponto final de alguém, que isso pode definir se aquela pessoa viva ou não. E por fim, eu gostaria de agradecer todo o apoio de vocês e que continue deixando o like aqui nos vídeos. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe assim que possível e continuamos com a luta pela vida da forma mais positiva possível. É isso, muito obrigado a todos vocês. Obrigado.